Eu já mostrei vários tipos de discos SSD, com vários formatos e capacidades de armazenamento. E um dos melhores SSDs M.2, o Samsung 980 Pro, com 2 terabytes de capacidade. Mas hoje, vou mostrar um SSD M.2 versátil e com potencial. Mas antes, subscreva o canal, porque eu publico novos vídeos todas as semanas. Este é o SSD Western Digital PC-SN520 NVMe M.2, uma unidade de armazenamento SSD com tecnologia TLC, que oferece um equilíbrio entre desempenho e eficiência. Este módulo M.2 tem um formato de 2280, com um comprimento de 80 milímetros, com uma interface PCI Express 3, que deve ter uma velocidade de leitura sequencial de 1700 MB por segundo e velocidade escrita sequencial até 1300 MB por segundo. Mas, eu vou fazer o teste de velocidade deste SSD M.2, para provar a verdadeira velocidade. Este SSD tem dois entalhes, ou chaves, no conector, que permite compatibilidade, tanto com slots M.2 que suportam chaves M ou chaves B, e isso aumenta a compatibilidade em diferentes computadores. Apesar do SSD ter uma conexão B e M, o computador apenas terá uma conexão M.2B ou uma conexão M.2M, devido à posição do entalhe do slot M.2 do computador. A ligação M.2B e utiliza a interface SATA do computador, que pode atingir velocidade máxima de 500 MB por segundo, mas a ligação M.2M e utiliza a interface PCI Express do computador, que pode atingir velocidade entre 1500 a 7000 MB por segundo. Montar um SSD M.2 em um computador é uma tarefa muito simples. Para isso, basta abrir o computador e encontrar onde está a ligação M.2. Geralmente, esse slot é identificado com M.2 e só permite colocar o módulo M.2 numa posição. Coloco o SSD na conexão M.2 do computador e coloco o parafuso para fixar o módulo SSD. E já está. O SSD M.2 está instalado no computador e pronto a ser utilizado. Vou fazer o teste nas melhores condições, para vermos qual a velocidade máxima possível. Podem ver que a velocidade de leitura sequencial deste SSD foi de 1585 MB por segundo, próximo dos 1700 MB por segundo que o fabricante diz que este SSD pode atingir, mas apenas 60% da velocidade máxima possível de uma interface PCI Express 3. Mas cerca de 1600 MB por segundo de velocidade de leitura é boa para qualquer tarefa que necessite fazer no computador. O resultado do teste de escrita sequencial foi de 486 MB por segundo, cerca de 40% da velocidade anunciada pelo fabricante e 30% da velocidade máxima que poderia ter. Embora esteja abaixo do esperado, continua a ser uma velocidade aceitável para um computador normal. Então, estes foram os resultados dos testes de leitura e escrita sequencial nas melhores condições, com 1.6 GB por segundo de leitura de ficheiros e 500 MB por segundo de escrita de ficheiros. Mas em condições de utilização normal do computador, estas velocidades serão inferiores. Embora o resultado do teste não seja o melhor para uma interface M.2 de um computador, o resultado é bom para um computador normal. Mas este não é um SSD que eu recomendo para quem quer ter um bom computador. E deverá escolher um modelo com pelo menos 1 TB de capacidade. Mas agora, subscreve ao canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. E se tiveres alguma pergunta, escreve nos comentários.